E aí, vocês estão bem? Tudo bom? Tudo bom? Beleza? Opa! Um dos meus orgulhos. Esse aqui é um Gênesis. Ah, que é isso, pai? É um Gênesis. Essa música que ele fez, ele tem... Quantas músicas ali? Vento de Maio. Vento de Maio. Coisa linda, né? É. E o Alencio gosta muito do Ainda, né? Cada pedaço que quebrou... Pois é. O Ainda, ele ama o Ainda, que é uma música antiga. Ele é formidável, ele tem cada música linda, né? Um dos meus orgulhos. E esse é alegre. É um dos palhaços. É um dos palhaços. É um dos palhaços do papai. É um dos palhaços daqui de casa. A vida inteira ele vai ter essa cara de menino, né? Sempre a gente vai achar que a gente está ali jogando bola em Santa Tereza. Um grande músico, né? Um músico que eu respeito muito daqui das Minas Gerais. Um cara que tem um talento nato e também tem uma concepção própria. Isso é fundamental. Tem toda a admiração pela música e pela pessoa do Telo. Te desejo o maior sucesso. Todo o carinho do mundo. Sou seu fã. Grande admirador. I love you. I love you também, Tani. I love you. Você é um banheiraço aí. Você é um bonzão. De muitas shows e estradas, né? Até o futebol também, né? Até o futebol também. Nós não sabemos não, né? É, mas... Deixas tabelas, muito bem. Aí ele até tentou jogar bola e tal. Continuou jogando até hoje. Mas caiu na música e se deu bem, tá? Bacana até hoje. Ainda bate o bolo. É, bate o bolo. Ainda ontem na Gazeta de Notícias, meu nome eu vim declarando. Ainda ontem na Gazeta de Notícias, meu nome eu vim declarando. Foi prazo refinado o vagabundo, por estar nas esquinas recostado. Eu lembro do Telo, menino, jogando bola e já com talento. O Telo, se ele não fosse um músico, ele poderia, se ele tivesse treinado mais e tentado mesmo, ele seria um grande jogador de futebol. Seria mesmo. É um pouco fominha, né? Pra sorte da música brasileira, ele foi pra música. E foi com muita competência, né? Agora, a música do Telo é que é fantástica, né? O Telo, desde pequeno, quando ele começou a tocar, ele já tinha um caminho melódico diferenciado. Era uma coisa meio diferente do que eu já estava acostumado a ouvir dentro da minha própria casa. Cara, pra ganhar um Grammy, não é qualquer uma pessoa que ganha um Grammy. É, tem que ter um reconhecimento pra uma coisa que era latente nele desde pequeno. O Vander, do Vander Lee, que é um super amigo também de futebol, de música, de, sabe? Toma cerveja, essas coisas. E o Vander Lee, ele fez uma... A gente fez uma parceria de uma música, assim, que ele arrasou também. É outro cara que vai escrever bem, né? O Vander Lee, ele tem... Ele não é só um grande compositor e cantor, ele é um grande poeta também. Ele pegou, assim, né? Crianças sabem enxergar a falta que faz amar, pô. A gente que nasce em Minas ouve muito Clube da Esquina, né? E o Telo é o caçula do Clube da Esquina. O Telo, como compositor, é impressionante. Agora, ele cantando também, já vim acompanhando há um tempo. Eu fiquei impressionado de ver ele conduzindo o show todo, cantando um show tão grande, assim. Então, tá sendo um grande prazer tocar com uma pessoa especial como o Telo, de uma família especial, de importância pra música brasileira que essa família tem. Bom, pra mim, como irmão mais velho, é muito fácil falar do Telo. Particularmente, pra mim, é o compositor brasileiro favorito. Olha aí, olha. Sou irmão do Lua e sou irmão do Milton. Eu tenho dois irmãos poderosíssimos. Mas eu falo com maior tranquilidade porque o Telo é favorito deles também. O Telo é um cara de um talento fora do comum e que, pela uma deixa dele, de repente, ninguém ganha um grêmio impunemente. Ele tem um grêmio, né? Mas, na verdade, é o meu compositor favorito e de uma série de outros músicos sumidos que reconhecem o valor dele e sabem o que é que o Telo vale. O Telo é o máximo. O que é interessante no Telo é o sabor que o piano dele traz. O Telo é a essência perfeita ali no palco. Sai o que o coração dele... Dita. Editou pra ele compor ali. Tocar com o Telo como artista único, né? Desmembrá-lo do Clube da Esquina é muito importante com as suas composições e o jeito de tocar e o jeito de cantar as suas letras. Merece ser visto por um olhar, por um foco único. Eu acho um dos músicos mais criativos que eu conheço, dos melhores compositores, eu acho, desse Brasil, onde ele acabou ganhando o Grammy. Eu lembro daquela canção começando, assim, e eu fiquei muito feliz do Telo ter ganho esse prêmio merecidamente. Eu acho ele um gênio, um cara muito bacana. O Telo merece isso e muito mais. E sem falar no Marcinho mesmo, né? Que é meu irmão, meu parceiro oficial. Que é, pô, Marcinho, né? É assim, ele sabe exatamente o que quer dizer a minha música, especialmente. Ele, Marcinho, sempre ele acerta. Não tem aquele negócio que eu falo assim, eu não entendi bem. Porque tem algumas até que eu custo a entender, depois eu entendo. Mas a do Marcinho eu já entendo na hora. É isso mesmo, sabe? Aquela coisa que ele tem uma coisa do sangue, né? De ser irmão. Então ele tem muita facilidade de acertar as coisas comigo, assim. O tanto que eu gosto dele como meu irmão, só é superado pelo tanto que eu gosto dele como músico. E o tanto que eu gosto dele como músico, só é superado pelo tanto que eu gosto dele como parceiro. Porque eu adoro compor com ele. Então é sempre um prazer estar andando com ele aí, pelo Brasil afora, levando aquilo que a gente tem de melhor dentro do nosso coração, né? E o Chico tem umas... As coisas do Chico também são maravilhosas. Eu fico assim, muito impressionado com a facilidade, sabe? O que ele tem pra escrever as coisas. Nessa letra mesmo, dessa música nossa que vai estar no show, ele fala assim, um dia pra sair de casa, beber a chuva do caminho. Pô, que coisa mais linda. Beber a chuva do caminho é lindo demais, né? O Chico, eu falo assim, ah, o Chico, pelo amor de Deus, você é demais, cara. Se você fizer uma lista de 50 músicas, ou de 30, ou de 10 músicas, ou de duas, eu botaria Vento de Maio. Eu acho que Vento de Maio resume com perfeição toda essa música sofisticada, popular, acessível também. Então eu adoro. Eu compus com ele um dia comum, né? Que é uma canção, assim, quase de amor, né? Uma canção singela, assim, que foi muito interessante também, que eu fiz a letra e ele leu assim, cara. Ele falou assim, eu te contei alguma coisa da minha vida? Falei, não, como assim? Eu falei, eu te contei que estava acontecendo isso, aquilo e tal, que tinha uma pessoa que... Eu falei, não, você não me contou nada não, Telo. Falei, cara, parece que você leu a minha vida, assim, para fazer essa canção. Eu acho que o Telo, ele joga no time, assim, dos grandes compositores brasileiros. Tem até a música do Salomão, que a gente gravou, né? No meu parque. Sensacional, uma letra. E ela sempre tem esse apelo emotivo. Todo lugar que eu toco, ela é neguinho, depois eu falo assim, mas que música aquela? A pessoa vem chorando. Eu acho que é porque, por causa do coração do Salomão. E Luz, que ameniza qualquer dor, qualquer ferida. Porque o que nós vencemos com o nosso amor, não está no gibi, não. Poder mágico do Teu olhar, está a me dizer que é preciso amar. Aí eu mudei. Me faz acreditar, porque te devo amar. É. Me mudou. Porque se deve amar. Que é preciso amar. Que é preciso amar. Eu tenho um sentido universal lá. E eu, Guilherme, vai chorar comigo mesmo. Vem comigo mesmo. Eu acho que choro muito à toa. Você acredita? À toa não. Eu tenho... Eu já vivi muito. É. E tem muitos motivos para rir e para chorar. Tá vendo?